E olha, você recebe Vale Refeição e me diz mais, quanto tempo ele dura? Uma pesquisa mostra que cada ano que passa, o benefício vem durando menos nas mãos dos brasileiros. Mas qual o motivo? Confere na reportagem. O Vale Refeição é um benefício corporativo, uma vantagem que complementa o salário dos colaboradores e pode ser oferecida pela empresa. Ele consiste em um valor diário que é disponibilizado para que o trabalhador realize as suas refeições ao longo da jornada de trabalho. Na teoria, é isso. Mas na prática, a realidade é bem diferente. Uma recente pesquisa da Sodexo Benefícios e Incentivos mostra que este ano, o trabalhador paga metade das refeições do próprio bolso. Isso porque, de acordo com os dados levantados, o benefício que auxilia o trabalhador a se alimentar em restaurantes tem duração apenas de 11 dias, um número menor do que em 2022, ano em que a duração tinha 13 dias, e bem inferior a 2019, quando o Vale Refeição durava 18 dias. As empresas consideram cerca de 22 dias para o cálculo do crédito do benefício. Para o especialista em gestão empresarial, existem duas explicações. A primeira delas, o aumento do benefício não acompanhar o crescimento do valor dos alimentos. Quando, na verdade, as refeições tiveram um aumento maior do que é seguido pelo ticket. Isso faz com que esse tempo, essa duração média do ticket do colaborador acaba reduzindo. A estratégia no uso do benefício também pode ser um dos motivos dos usuários não conseguirem finalizar o mês com um saldo positivo. É, não tem jeito. É preciso fazer malabarismo para tentar chegar mais próximo do fim do mês com o crédito no Vale. Percebendo essa dificuldade dos clientes, a Adriana precisou mudar o cardápio do seu restaurante. Então, antes a gente trabalhava só com lanches, aí houve uma mudança de perfil, as pessoas querendo o prato feito, né? Aí implantamos o prato feito. E da pandemia para cá, as coisas começaram a se inverter novamente. Hoje as pessoas estão procurando o lanche por conta do custo e benefício, onde dá para perceber que elas estão mais preocupadas em matar a fome do que realmente se alimentar, né? Muitas empresas aumentaram os valores dos benefícios entre 2022 e 2023. O aumento médio do crédito chegou a 18,16% no centro-oeste, 11,33% no nordeste, 1,37% no norte, 14,95% no sudeste e 16,09% no sul. Valores que, com a elevação dos preços dos alimentos, têm sido insuficientes para o trabalhador fazer as refeições fora de casa durante todo o mês. Se você não segue o reajuste do ticket com a inflação, você acaba tendo uma redução, sim, do tempo médio e acaba levando com que as pessoas, né? Para que elas também possam esticar o tempo médio do ticket, acabem procurando refeições que muitas vezes não são tão, digamos assim, saudáveis ou que sejam a melhor opção, como lanches rápidos ou alguma coisa assim, para que possa também fazer durar mais tempo o ticket. E essa é a alternativa de milhões de brasileiros que passam pela dificuldade demonstrada na pesquisa. E aí, não tem outra. É preciso mudar com o passar dos dias, os hábitos, gostos e gastos para tentar sobreviver até o fim do mês. O mesmo cliente dá para perceber a dinâmica, né? De como funciona o bolso dele. Então, agora, no início do mês, ele come comida, que é o prato. Vai indo para o meio do mês, ele consegue comer um lanche, né? Que é um lanche na chapa, X. E aí, do dia 20 para frente, ele vai no salgado, que é o que resta até o final do seu vale, né? Então, dá para perceber que realmente o consumidor, ele está se ajustando às altas do preço da comida. E aí, do dia 20 para frente, ele vai no salgado, né? E aí, do dia 20 para trás, ele vai no salgado.